Fazendo uma recapitulação geral de todo o estudo que a gente pegou até aqui de Della Riva. Beleza? Então, hoje, eu quero que a gente marque o fim do trabalho tocando para frente na Della Riva e gradativamente vamos fazer a transição tocando para trás. Tudo começando da Della Riva usando como molde pegada de pé e iguala. Algumas puxadas que a gente treinou. Puxada com a mão na gola, abro, girando, já buscando o pé no bíceps, já buscando a perna. E começando um desequilíbrio para começar a puxar. Outra puxada que a gente viu, começando na guarda fechada. O cara começou a levantar lá, tomei a calça e no momento que eu começo a juntar os joelhos, eu expondo o lado de lá e já volto entrando também para a Della Riva com o domínio de manga, de iguala e calça. Aqui, a gente viu algumas manutenções. Então, dominando o pé ou dominando boca de calça, a importância de manter o pé colado no quadril, o posterior da coxa conectado na panturrilha e o gancho mais alto possível para ter o domínio completo da perna. Posso pegar na boca de calça, posso pegar copinho, posso abraçar quando aprofundo, posso abraçar pela frente quando aprofundo. Principal trabalho de marola, puxo, estendo, recolho, viro as costas, sento. Principal trabalho, a mão alta na gola, aonde eu também consigo empurrar quando eu preciso. A gente vê aqui a manutenção principal. É quando o cara começa a comer a perna, chuta para cima e antes de voltar, bota o calço e já entra na Della Riva. Lembrem-se que as derrubadas para frente e quando é para trás, não percam a Della Riva. Levantem o quadril, não percam a Della Riva. A gente nunca cai desconectado da perna, porque ele pode cair e voltar. Então, a gente sempre para trás vai caindo, apoiado no ombro, no braço, antes de sair subindo. Beleza? Até aqui tudo bem? Gosto. Tranquilo? Então, a partir daqui, o que a gente viu? Ataques para frente. Lembrem-se que todo ataque para frente, ele pode começar com leve estímulo para trás. Então, sempre trabalhando na ação e reação. Então, sempre trabalhando na ação e reação, dou uma tocadinha para frente, flexiono, toco para trás. Lembrem-se de não arremessar o cara na marola. Lembrem-se de não arremessar o cara na marola, porque daí às vezes esse pé sai, solta, eu quebro o ângulo muito rápido, tem que sair apagando incêndio. Então, aquele pé é sempre controlado, o quanto que eu toco ele aqui, não estendo demais, jogadinha bastante com o quadril, não estendo demais. Beleza? Beleza, ataques básicos dessa situação. Piso no quadril para sustentar, tiro o pé do chão para ter a quedinha na hora de dar o triângulo. Eu deixo ele cair na hora da queda para girar de encontro, sair atacando. Se ele está trabalhando com a mão na melapela. Aqui, solto, estendo bem o tronco, bato reto, já vira o quadril para dentro. Beleza? Beleza, ataques diretos e raspadas. Começando. Toquei ao meu alcance. Agora sim, como eu criei uma outra conexão, agora eu começo a arremessar ele com as duas pernas e inverto para a bolhadeira. Não desfaz, tenta aproveitar essa disposição para conectar na passagem. Toquei, peguei, giro para o outro lado, toque, tirando o escudo do joelho da jogada e começando a passar mais lento. Perdi o contrato, mas ganhei a mão, pesando bem a bola, pesando bem a bola, avalia se eu busco a segunda perna ou se saíram das costas. E, para fechar os ataques para frente, galera, quando eu consigo, no meio da caminhada, dominar essa mão. Estouro, começo a bater de lado, agora começo a estender, 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 piso e estendo. Com os domínios cruzados para limpar, sempre quando eu tenho domínios cruzados, eu limpo os potenciais escudos que ele tem para me bloquear. Pensa sempre no domínio inicial, pensa sempre no domínio, muito baixo esse pé, bota bem justo no quadril, que daí não fica tão fácil de manipular o seu pé. Quando tu bota o pé mais no meio da coxa, a pessoa pode se limpar por dentro, pode puxar por fora, pode... Isso, tu tenta manter bem na virilha, que é o mais perto do centro de gravidade, onde tu vai ter mais pressão no peso dele mesmo, entendeu? Quando tu precisa desequilibrar a ponto de ir baixo, isso, exatamente. Quando tu precisa, se não, eu quero largar ele de cara no chão, daí tu baixa e pisa com tudo. Regula na minha perna, isso, ó, deu uma estendida, sente a resistência, agora flexiona, isso, e estica de novo. Regula na minha perna, isso, ó.